Olá pessoal, agora vamos fazer mais um vídeo aqui sobre o Renoquid, agora sobre o sistema de som aqui da versão Zen, que vem praticamente de fábrica em todos os Zens. Tem a opção de vir sem, mas eu acredito que seja só para frotistas. Vou falar um pouquinho desse rádio, já que praticamente não se tem nada na internet sobre ele. É um rádio muito bom, aqui vocês podem ver que ele tem uma telinha aqui com uma cor azul, com um tamanho bom, de fácil visualização, que não incomoda à noite, que fica as informações como FM, estéreo, o Bluetooth, quando ativado, o Bluetooth também funciona muito bem. Ele tem entrada auxiliar, ele tem entrada USB, aqui você alterna, aqui no mídia, no rádio, mutar aqui para o... para mutar. Tel, para você sincronizar o Bluetooth aí, ele tem esse pequeno alto-falante aqui para sair os PIS, o sinal do sistema dele. Botão Scan, teste, que eu não sei para que funciona. Seis memórias, né? Eu achei até que o teste era para você colocar aqui aquele texto que coloca o nome da música, tudo da rádio, assim, mas não é. Não é, não sei para que funciona. Ele podia ter esse recurso, né, de ficar aparecendo aqui nessa linha de texto aqui o nome da música, da rádio, né? Ele não tem. E o alto-falante dele, como vocês sabem, é aqui em cima, na parte de cima, como eu já falei algumas vezes. Ele é bem legal aqui, o botãozinho dele aqui, ó, funciona bem. Ele é gostosinho de mexer, né? Você pode desligar ele aqui. E é legal que ele é chaveado. Quando você desliga o carro, ele vai desligar também. Isso eu acho bom, né? Porém, ele, por exemplo, vou desligar aqui o carro, não tem como ligar ele com o carro desligado. Então, se você estiver no estacionamento, assim, esperando alguém, talvez isso pode até te frustrar um pouco que ele não traz essa opção. Ele já deu o bug umas duas vezes, né? Mas aí eu resolvi desligando, então, sem problemas. Mas é um rádio muito bom, assim, muito bem integrado ao painel, é bacana. Eu gostei, ele é emborrachado aqui do lado, né? Então, ele faz um certo conforto, assim, um certo requinte. Ele até, na minha opinião, integra um pouco melhor com o painel do carro do que aquela central multimídia, né? Da versão top. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, que isso sempre ajuda muito. Aquele grande abraço, fique com Deus e tchau!